Vamos ver o Portugal com muita ambição, com muita vontade de entrar em campo e ganhar o jogo. Sabemos que não dependemos só de nós, mas daquilo que dependemos é ganhar o jogo, fazer o nosso trabalho. Já tivemos a oportunidade de ver o adversário, sabemos também aquilo que temos de melhorar no jogo passado. Como isso, a gente já falou e referiu-nos que somos uma equipa que até agora pela gente, se alguém falasse que Portugal tinha receio de voltarmos pela nossa qualidade de jogo pela área como jogámos, com bola e sem bola, e acho que no aspecto do vôlei não podemos melhorar muito mais. E isso vamos tentar fazer amanhã, porque nós temos a qualidade de crescimento em termos que não temos igualmente como coletivamente. E isso vamos tentar fazer amanhã, porque eu estou seguro que se nós estermos ao nosso dinâmico, as outras situações têm muita dificuldade no jogo comigo, como nós, e amanhã vamos entrar para mostrar, porque sabemos que pode ser e não ser a nossa última oportunidade aqui, e nós gostamos de deixar uma boa imagem até o fim, e se ele plantar, e isso vamos tentar fazer. Acho que vai ser um jogo muito integrado, sabemos que Cabelas é uma das seleções mais competentes deste torneio, seremos as suas validades, como já foi a oportunidade de dizer, já tivemos a oportunidade de analisar o adversário, seremos que há um equipa muito móvel na frente, gosta de fazer muitas combinações, tem jogadores muito rápidos na frente, mas nós estamos cientes dos pontos fortes deles, como já referi, e também estamos cientes dos pontos que dêem-lhes, que eles têm igual para podermos criar perigo, e com certeza Cabelinha vai ser um jogo muito equilibrado, porque são as igrejas que gostam de jogar, gostam de atacar-me, que querem progredir esta competição, porque nada está decidido, ou seja, alguns vão lutar para ganhar o jogo, mas acho que esses são os jogos que toda a gente quer jogar, porque acho que essa pressão no Instagram é uma pressão boa, ter essa pressão acho que é uma pressão boa, é uma pressão boa, e há uma negação maior do jogo, e quem tiver gostado, tenho certeza que vai aproveitar para ver se não vão jogar o jogo. Sim, porque não são alguns jogadores da equipa agora, que eu joguei contra algumas deles, mas isso varia muito, porque são equipas diferentes, são no contexto da seleção, é diferente de jogar no bolo na seleção, ideias diferentes, jogadores diferentes, acaba sempre por variar muito, mas aquilo que eu posso fazer, não falo só comigo, falo para cada gente, e nesse aspecto acho que, com isso é tipo da sorte, acho que não falei, depois que puxamos ao jogo do outro, a qualidade da minha criança não está às vezes até superior, por isso acho que nesse aspecto estamos muito tranquilos, e se essa amengal seja de início, ou seja de 10, 15 minutos, eu tento sempre fazer o mal melhor e fazer aquilo, e fazer tudo para estar aí em cima, e eu vou voltar a fazer amengal, porque sei lá, acho que ele é velhinho, não é? E eu vou ser mais capaz de ajudar a Portugal, para ficarmos aqui, porque eu, mais uma vez, acho que temos. A gente, eu acredito muito que Portugal vai passar e vai ficar aqui, vai ficar aqui mais na frente da competição, porque acredito que se nós fizemos o nosso trabalho, vamos chegar a conversar, porque acho um grupo, o grupo merece. Tchau. 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 Tchau.